Bom dia, acabei de acordar, hoje é sábado, hoje é dia de campeonato de três pontos, hoje é dia de campeonato de enterradas, hoje é dia de desafio de habilidades, e eu acabei de acordar aqui no meu Airbnb, o que eu estou indo fazer, qual é a minha programação para hoje? A minha ideia é ir primeiro no Rock'n'Roll Hall of Fame, que é o Museu do Rock, que fica aqui na cidade de Cleveland, lá no centro. Depois eu volto aqui para o Airbnb, descanso à tarde, aquela coisa, descarrega os arquivos, dá uma editada rápida, e depois eu volto para o centro, pego outro ônibus, o ônibus dá mais ou menos 21, 22 minutos, de acordo com o Google, eu volto para o centro e vou para o evento, o sábado do All-Star Game, que nem eu falei, enterradas, bolas de três habilidades, vai ser muito legal. Vamos para este segundo dia frio aqui em Cleveland, eu acabei de olhar a temperatura e está menos 7 graus. Here it comes, BOOM CHAKALAKA! Agora deixamos ali, estou do lado dessa avenida. Vou dizer para vocês, foi muito difícil eu chegar aqui. Eu esperei mais de 15 minutos na parada de ônibus, porque o ônibus estava atrasado, normalmente os ônibus americanos passam bem no horário. Ele não passou no horário, eu fiquei passando frio muito tempo, uma hora eu percebi que minha orelha não estava mais sentindo ela, eu me fechei bem assim, mas enfim, peguei o ônibus, desci aqui no centro, o caminho da parada até o Museu do Rock com muito vento, eu passei muito frio, eu filmei muito pouco, inclusive, porque estava muito difícil eu tirar a mão da luva para pegar o celular ou então a minha câmera. Enfim, entrei no Museu do Rock, comprei meu ticket ali na entrada, comprei um café, que está aqui no quadro, e agora eu vou conhecer o famoso Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland, Ohio. A segunda explicação, isso aqui é um notebook com desenhos e notas e letras de música, que o Max Cavalera fez em 1984, quando ele era um adolescente. Esse andar aqui, o terceiro andar, eu achei o mais legal até agora, que é onde tem todos os artistas que já foram induzidos, indicados, selecionados para o Hall da Fama desde 1986, então, ano por ano, tem uma plaquinha com cada um dos selecionados. Inclusive, ali na entrada, tem uma pesquisa para o público escolher quem são os próximos indicados. Nesse momento, o Eminem está liderando com Duran Duran na segunda colocação. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês desse andar aqui. Deixando o Museu do Rock'n'Roll, muito legal ali dentro, vocês viram as imagens, né? O filme é muita coisa, muito legal. Poderia facilmente ficar três, quatro, cinco horas lá dentro, só que eu não tenho como, né? Porque agora eu vou voltar aqui para o centro, vou procurar algum lugar para almoçar. Eu acho que faz umas 24 horas que eu não como. Faz muito tempo que eu não como. Vou almoçar, pegar o ônibus, voltar para o meu Airbnb, tomo um banho, descarrego os cartões, troco o equipamento aqui para ir para o jogo, que hoje tem campeonato de enterradas, my boy, Jalen Green, estou confiante. Tem campeonato de três pontos, desafio de habilidades, vai ser muito legal. E finalmente chegou o momento. Hoje é o sábado das estrelas, Rocket Mortgage Fieldhouse aqui atrás de mim. E o que nós teremos hoje? Primeiro, o torneio de habilidades. Nesse ano, num formato um pouquinho diferente, os jogadores não vão competir individualmente, que nem sempre foi. São três equipes. A equipe anterior compo, com os três irmãos, a equipe dos rookies e a equipe dos jogadores do Cleveland Cavaliers, que é, obviamente, o time da casa. Na sequência, a gente vai ter o famoso torneio de três pontos, com as mesmas regras que ele foi jogado ultimamente. São oito jogadores, dentre eles, Troy Young, Zach Lavin, Luke Kennard, dentre outros. E, por fim, o mais aguardado, o torneio de enterradas. Esse ano, de volta com quatro participantes, né? Ano passado foram só três. Nós teremos Obie Topping, Cole Anthony, o americano-mexicano Juan Toscano Anderson, e o meu e o nosso Jalen Green, do Houston Rockets, possivelmente o mais atlético desses quatro. Ele é a minha aposta. Então, vamos ver como vai ser esse tão esperado sábado das estrelas direto de Cleveland, menos oito graus nesse momento. Um, dois, três, e vamos! E aqui nós vamos, o final é o jogo. Bom, eu estou rindo porque vocês não vão acreditar qual é o meu lugar na arena. É exatamente esse aqui. Para quem começou assistindo jogos na fileira ZZ99, tem como ficar melhor do que isso esse camarote no corner da quadra a menos de 20 metros dos jogadores? Acho que não. Olha, deixa eu explicar para vocês rapidamente como está funcionando o Skills Challenge nesse ano. Foram três mini-torneios. Um deles com vários arremessos de três pontos. Cada lugar varia uma pontuação diferente. Quem venceu foi o time do Cleveland Cavaliers. Depois teve um só de passes em alvos móveis, em alvos que se mexiam. E aí teve um empate entre o time dos rookies e os antetocompos. E no último desafio, que foi uma réplica do que costumava ser o desafio de habilidades, quem venceu foram os rookies. Eles fizeram menos tempo. Então agora a final. Rookies contra Cleveland Cavaliers. E o trio vencedor do desafio de habilidades é o trio do Cleveland Cavaliers. No desafio final, que era uma disputa de arremetos no meio da quadra, eles precisavam superar a marca de nove segundos que o time de rookies tinha conseguido. e o Evan Mobley acertou com 5.5 segundos. Trio dos Cavs campeão do torneio de habilidades. Primeira rodada do torneio de três pontos encerrada. Os três finalistas serão Luke Ennard, que conseguiu 28 pontos. Carl Anthony Towns conseguiu 22. E o Trajan no último arremesso, a última moneyball, ele acertou, chegou a 22 também, eliminando o Perry Mills. Acabou de ter um show do DJ Khaled com um monte de convidados. Little Wayne, Luda Chris, Mary J. Blige. E agora a parte mais importante, podemos dizer, do All Star Saturday, que é o... Olha a parte mais importante. Torneio de enterradas. Meu palpite, e não é clubismo, só um pouquinho talvez, Jalen Green. E é o palpite do Caio, porque está com a camisa do Insta. Trajado. Aqui está. Isso é o Dr. J signo de ABA. Aqui está. Ele tem. Ele tem. Jalen Green. Aqui está. Jalen Green eliminado. Final. Juan Toscano Anderson, que fez 87 pontos. Yobi Toppin, que fez 90 pontos. Ele vai fazer isso de novo? Sim, ele fez. Slam Dump o campeão representando a NYC, Obi Toppin. E esse foi o Sábado das Estrelas, direto da Rocket Market Fieldhouse, em Cleveland. Tivemos torneio de habilidades, vencido pelo trio do Cleveland Cavaliers. Tivemos torneio de três pontos, vencido pelo pivozão Carl Anthony Towns. E tivemos, é claro, o campeonato de enterradas, vencido por Obi Toppin, do New York Knicks. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Já se foram dois dias, ainda tem o domingo. Ainda tem Team LeBron contra Team Kevin Durant aqui nessa mesma arena, que é o meu vídeo da semana que vem. Então, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder cada vez que eu lançar vídeos novos. e nos vemos no sábado que vem. Um grande abraço. Simplesmente estamos comendo um camarão numa suíte durante o All Star Game. Só. O que é isso? Apimentada. Bastante. Dá para ver pela cor, né? Dá para ver pela cor, né?